MÚSICA Alô, amigos da TV Aparecida. Estamos chegando, claro, com o nosso tradicional encontro. Obrigado a vocês todos pelo carinho e pela audiência de semana passada. Muito obrigado aos meus quatro cantos do país, pelo carinho, pelos recados, para mim e para os meus convidados. Como eu falo todos os nossos programas, você vai pegar o teu controle e vai deixar de lá. Vamos passar uma hora da alegria com a nossa querida e boa música sertaneja. E hoje o programa está super legal. Estou recebendo essa família que faz um grande sucesso muitos e muitos anos. E, claro, fazer essa homenagem a eles e a vocês, telespectadores, que gostam muito da nossa música sertaneja. Estou falando, claro, falando da família Freitas e tudo bem com vocês, as irmãs Freitas famosas. Tudo bem? Oi, graças a Deus. Tudo bem, Oriana. Tudo jóia, graças a Deus. Falei bonita, aprendi a falar também. Ah, maravilha. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Ah, muito obrigada, Adair. E, mais uma vez, vale ressaltar que agradecemos primeiramente a Deus e depois a vocês pela oportunidade do espaço cedido. É sempre uma honra aqui na casa. Amor, vocês têm talento. Tudo bem com você, minha querida amiga. Cada dia que passa, fica mais jovem. Muito obrigada. Por você me ver com os olhos da alma, né? Isso é muito importante. Muito obrigada. E dizer, né, pra você e pra todos de casa, é uma alegria muito grande nós podermos estar mais uma vez aqui, visitando você. E obrigada pela oportunidade de nós estarmos neste momento falando com você e com todo o Brasil. Claro, aqui na nossa capital de Goiás, Goiânia, né? É coisa boa. Tudo bem com vocês, meus grandes amigos? André, famoso. O André também. Obrigado, obrigado. Depois que ficou rico também, o patamar jovial também, né, André? Vocês são bem-vindos, meu amigo. Meu irmão, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? A gente só tem que agradecer a Deus primeiramente por esse momento maravilhoso e pelo espaço que você está nos cedendo aqui pra que possa mostrar o nosso trabalho pra todo o Brasil. E graças a Deus eu não tenho a alegria muito grande, eu não tenho nem jeito de medir o tamanho dela. Seja bem-vindo também, André. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns mesmo. Ó, você viu por esse bate-papo aqui como que vai ser o programa hoje, claro. A família Freitas hoje reunida aqui, os irmãos, né, e a sobrinha. E nós vamos cantar, eles vão cantar muita música, muita coisa boa. Vamos cantar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pô, e vamos cantar tudo junto. Vai ser uma salada hoje. Também sejam bem-vindos os músicos. Toninho, famoso. Opa, estamos aí, meu filho. Filho. Beleza. O Léo. E o outro? Sérvio. 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 Ribeiro. É, aí. Você vai vir, daqui a pouco eles vão fazer umas modas juntas aí. Bom, meus amigos, eu vou puxar pro lado de cá, claro que nós somos cavalheiros e educados. Vamos usar preferência primeiro pras mulheres cantarem. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. E eu gostaria que vocês abrissem o nosso especial de hoje, claro, mostrando uma canção das irmãs frentes. Pode ser? Ah, com certeza. Então, Adair Terras, a gente vai apresentar pra vocês aqui agora uma canção, que é do meu primeiro trabalho com a minha mamãe, né, o disco cheio chamado Parabéns, querido. Que tem a participação do Di Paulo e Paulino no disco, não se encontra presente aqui, mas em pensamento. Beijo pra eles. Inclusive, gostaria de mandar um beijo pra minha vovó que tá assistindo, meus tios, além de eu estar aí, André. Aliás, André tá aqui. Ana Lúcia Vivaldo, Zenande Lenro, naquele abraço. Composição do Newton Lamas. Parabéns, querido. Então vamos lá. Parabéns, querido, que Deus lhe dê vida e muita vida é o meu desejo. Nessa data linda, eu queria ainda lhe dar tantos beijos. No ano passado, feliz ao seu lado, cantei parabéns. Hoje estou sozinha. Cantando baixinho, porque é mais alto, canta um outro alguém. Parabéns, querido, você que foi meu. Lágrimas ardem, diz lá o presente dos olhos meus. Não te esqueci, nem me esquecer. Se já era lindo, está mais ainda, quem perdeu, fui eu. Parabéns, querido, você que foi meu. Lágrimas ardem, diz lá o presente dos olhos meus. Não te esqueci, nem me esquecer. Se já era lindo, está mais ainda, quem perdeu, fui eu. Se já era lindo, está mais ainda, quem perdeu, fui eu. Obrigada. As irmãs frentes, que coisa boa. Obrigada. Parabéns pela voz, hein, minha amiga? Cuitíssimo, obrigada. Melhorou muito a primeira vez que você cantou no programa, hein? Obrigada. Nossa, valeu, obrigada. Parabéns, Luciana. Ensinou bem, educou bem. Pois, a vida é como se diz o provérbio, é vivendo e aprendendo, né? Verdade. Eu acho que para você, né, Luciana, para você e para a família toda, o André D'Arts, que estão aqui, os títulos também, é uma honra também, ter uma menina com talento que tem a Oriana, né? Pois é, a gente só tem a agradecer a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, né, porque eu nem imaginava que a Oriana iria atuar no mundo da cantoria, né? Então, como realmente ela já chegou com o dom, né, vamos, né, colocar em prática. Parabéns, mas canta muito, tem muito talento e tenho certeza que nossas alunos de casa aí estão curtindo muito. Dá bom, está aqui, Renato, mais novo trabalho das irmãs Freitas, tem o telefone embaixo também, para você que quiser contratar o show delas aí, eu vou junto também carregar uma viola da Oriana para você fazer um showzado para se curtir, claro, você no Brasil todo aí quer contratar o show das meninas. Bom, agora, antes de bater o papo com o André Andrade, eu vou ali dar um recadinho e eu volto já já com o André e com o Andrade, rapidinho, sai daí. Ligue agora aí, para ocupar o telefone não tem problema. Né, meus amigos André e Andrade, sejam bem-vindos, meus amigos. Bom, daí, graças a Deus. Que honra tê-los aqui no meu programa, rapaz. Rapaz, a gente chega aqui e a gente sente tanta saudade do velho terra, que Deus o tenha num bom lugar. Amém. E o André Andrade está feliz porque estamos participando aqui pela primeira vez do programa aqui, do seu novo programa, pela Rede Aparecida. Pela Rede da TV Aparecida, na rede de comunicação aí, o Brasil todo, né? Brasil inteiro. E o importante, bacana de tudo isso, André Andrade, que eu estou realizando um sonho de poder ser o primeiro programa sertanejo gravado em Goiânia, né, rapaz? Graças a Deus. Isso é uma graça de Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Exato, para nós que somos daqui de Goiânia, de Goiás, e facilitou muito, né? Verdade. Porque, claro que vale a pena a gente ir até os pés de Nossa Senhora Aparecida gravar o programa, que lá nós fazemos primeiramente, podemos rezar nos pés de Nossa Senhora Aparecida e fazer o programa ao mesmo tempo, né? Claro. Agora nós bastamos rezar, né, porque o programa nós fazemos aqui. Claro, verdade. Vamos cantar? Estou com saudade de ouvir vocês cantarem. O modão é a composição própria, né, Andrade? Exatamente, Andrade. Uma moda que está prometendo muito, que é em Deus, devagar é o nome da música. Essa eu conheço. Vamos lá. Vamos curtir ao vivo o André Andrade. Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado, Deus perdoa Quem chorou quando tudo acabou Quem ficou sem amor Fui eu Foi pior do que tapa na cara Quando vi a mala na mesa da sala Nessa hora doer Tua silêncio Tua silêncio Quando pisei na bola Fui mandado embora Meu Deus, meu Deus Pessoa Devagar, devagar Meu pecado, Deus perdoa Vou te julgar, mas não vou ler na minha Ainda vou achar saída Até que o alento quebra Atira a primeira pedra Quem não perdoa Quem não perdoa na vida Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado, Deus perdoa Pode julgar, mas não poder na minha Ainda vou achar saída Até juramento quebra Atira a primeira pedra Quem não perdoa na vida Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Devagar Meu pecado, Deus perdoa Devagar, devagar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Devagar, devagar Devagar, devagar Não vou mais chorar Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado, Deus perdoa Andréia Andrade Que maravilha É, foi isso que eu falei pra vocês Deixar o controle de lado E curtir, claro, a nossa querida E boa música sertaneja E claro, hoje nas vozes da família Freitas Que estão aqui gravando ao vivo Parabéns a vocês, Deus A música é bonita Obrigadão Graças a Deus é música do novo CD E, Odair, graças a Deus Acabamos de chegar de São Paulo Fizemos outro CD Coisa boa E com fé em Deus Até o meio do ano Está na praça E aí você vai vir lançar aqui Nosso programa Parabéns, hein? Nossa Senhora Parabéns pelo trabalho Engraçado que eu fico ver Ouvindo vocês no CD De vocês a voz Com toda a tecnologia que tem Mas vocês aqui no CD E ao vivo É a mesma coisa Graças a Deus Parabéns, hein? Deus tem nos dado Essa oportunidade De manter O passado No presente Você diz que Tantos anos de carreira Que você já tem, né Andréia? Agora, Odair Com fé em Deus O ano que vem Com o Andréia Andrade Iremos completar O nosso 40 anos 40 anos Não é de idade, não De carreira, né? De carreira Você vai cantar Pelo jeito da cantoria De vocês Vai cantar mais uns 150 anos Mais ou menos Rapaz, é a nossa meta, né Andréia? Com fé em Deus Bom, agora A família Freitas Vai tomar uma aguinha aqui Claro E eu vou dar mais um recadinho Já já eu volto aqui Com essas moças simpáticas Família Freitas As irmãs Freitas Já volto já Bom, pega o telefone E liga agora, hein? Esse recadinho é muito importante Para vocês, viu, meu amigo? Claro, estou aqui Claro, hoje Trabalhando Fazendo o que eu gosto Sempre eu falo isso Nos nossos encontros, né? Que eu faço o que eu gosto Ando sempre bem Acompanhando os meus amigos Da Boa Música Sertaneja E também tenho uma família Maravilhosa E recebendo os meus amigos E vocês Principalmente As irmãs Freitas E você, né? A Orione E também a Luciana Parabéns Eu gostaria que vocês Cantassem mais uma música Para nós Ah, com certeza Porque é tão gostoso Ouvi-los Ouvi-las e ouvi-los também Cantar essas vozes Maravilhosas de vocês Canções que vocês cantam Pode ser? E essa música Que a gente vai cantar agora O Daí A gente não pode falar Da dupla Irmãs Freitas Da história das irmãs Freitas Sem falar Nessa música Que é do nosso querido Albertino Soares Em companhia aqui Com os meus tios Andrã e Andrade Que é a Canoeira Do Araguaia Ah, isso é chique, hein? Que a Baixo de Deus Deu visibilidade Para a dupla, né mãe? Com certeza Coisa boa Então E se vocês me permitem E eu quero mandar Para todos vocês de casa Essa música E para todas as comunidades Ciganas de todo o Brasil Isso Meus calões E minhas carinhas Aquele beijo Para vocês Canoeira do Araguaia Obrigado, meu estado Eu te amo sem igual Se tu nem for ser goiana Não nego o meu natural Sou do norte de Goiás A minha terra natal Das margens do Araguaia A ilha do Paraná Tem uma velha canoa Pra minha navegação Nas águas daquele rio Aumenta minha paixão Eu vejo índio moreno Pra minha cenara mão Com linda tanga de perna Faz penar meu coração Contemplando a tardezinha Meu primo não atrapalha Vejo índio carejá Sozinho nas brancas fracas Aquele rosto trinqueiro De a beleza de faia Meu nome ele fala Vem canoeira do Araguaia Que coisa boa As irmãs pretas Musicão também É derrepiar a gente Tem a cara nossa de Goiás Vou te contar a história Dessa música Essa música tem um passado Engraçado E bonito Essa música Era do André Andrade Chamava Canoeiro do Araguaia E um dia o André Andrade Chegamos do trabalho Aí as irmãs Ana Lúcia e Luciano Vem aqui Nós quer mostrar um negócio Para vocês Nós ensaiamos aquela música Doceis E ficou boa demais Em vez de falar canoeiro Nós falamos canoeira Aí nós falamos assim Mas prestou? Não vem cá para vocês ouvirem Pegaram as violinhas Aí ele falou Bom Já que o negócio Eleirou para a banda Doceis Então pode ficar com a música De vocês Foi a primeira música Do repertório Que nós começamos a montar Para ela Do primeiro L&P Das irmãs freio Parabéns E agora nós vamos Tomar uma água Nós todos aqui E eu gostaria Que você olhasse Para aquela câmera Daquele rapaz Com aquele chapéuzinho Vermelho dele lá O famoso Renatinho E chamasse os nossos comerciais Por gentileza E agora com vocês Vamos agradar o nosso patrão Já agradou meu patrão? Claro, foi rapidinho Estamos de volta Obrigado mais uma vez A todos vocês Pelo carinho Pela audiência Obrigado a vocês Todos do meu Brasil Aproveitar que eu vou mandar Um recado Um abraço Para o Custódio Silva Compositor lá da Paraíba Que curte o nosso encontro Muito obrigado Também o Gilberto dos Santos De Ponte Nova Minas Gerais E também o Adilson Da Serra da Saudade Também Minas Gerais E o César Martins De Fortaleza Que está curtindo Nosso encontro Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Um beijo no coração De vocês todos E claro Sempre eu conto Com a audiência De vocês Todas as segundas-feiras A partir das oito e meia da noite Aqui pela TV Aparecida E também temos o nosso reprise Ao sábado Às vinte e duas horas E também aos domingos Ao meio-dia e quinze É um encontro Das celebridades Da boa música Sertaneja aqui no programa Da Eterra Através da Rede Aparecida E hoje recebendo Família Freitas Né Andrade Valeu Já agradou o patrão? Já agradeu o patrão Isso aí Agora é ronório Agora eu quero ouvir você cantar Essa música Graças a Deus Está fazendo sucesso Em todo o Brasil E pra vocês Composição do André Andrade Luiz Rosa Pássaro Sem Ninho Essa é chique Vamos curtir ao vivo Meu bem Se eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava sair sozinho Igual a me sentir Voando nos vasos Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso Mas tenho instinto Eu posso ir Não voltar nunca mais O passarinho Quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele acha o bando O sol me vai embora Meu bem Não deixe ser o passarinho Livremente Sozinho Porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Eu pensei Eu fosse você Me segurava mais em seus braços Não me deixava Não me deixava sair sozinho Igual a um ave sem ninho Voando dos passos Posso encontrar alguém lá fora E fazer tudo o que você faz Eu sou manso Mas tenho instinto Eu posso voar Não voltar nunca mais O passarinho Quando acostuma Viver longe da sua gaiola E que sai todo dia voando Ele acha o bando O sol me vai embora Meu bem Não deixe ser o passarinho Livremente Sozinho Porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder André e Andrade Que coisa boa Como Obrigado Nós temos só a agradecer a Deus Né rapaz Pelo dom que Deus dá pra nós E nós podemos Ser tão rico Em música Em música sertaneja Em música brasileira Ainda mais no estilo de vocês Né Andrade Graças a Deus Graças a Deus O André e Andrade E a gente fica feliz Porque tem tantas outras duplas Tico Rei Paraná De Paulo Paulino Gino e Gino Que tá dando continuidade E vem a juventude também Com outro pouquinho As pegadas mais jovial Mas é importante tudo isso Que é a música sertaneja E a música brasileira Somando com o André e Andrade Com as outras duplas Que estão por aí Surgindo Nascendo E é muito importante Essas novas duplas Que estão surgindo E que estão cultivando A música do passado Jogando pro estilo Do presente Parabéns Parabéns Quase 40 anos de carreira No mesmo segmento Com fé em Deus O ano que vem Vamos fazer o aniversário Você vai passar Com muitos, muitos anos Meus amigos Em nome de Jesus O telefone tá aí No seu vídeo Pra você contratar O show do André e Andrade Também, né Também tem o telefone Também das irmãs frentes Pra você levar E se quiser levar os quatro Eu também vou junto depois Tá bom Só não vou adiantar Mas vou Segurar o violão O show apresenta Família toda Então você pega o telefone Se estiver ocupado Não tem problema Tente Porque eu tenho certeza Que você vai levar Um showzazo pro seu evento E além de ouvi-los cantar Que cantam muito Eles vão dar o lucro No seu evento Porque o show é bacana Não é caro E vai dar lucro Pro contratante E fé em Deus É verdade que eu falei Isso aí, verdadeira A intenção é essa Bom, agora vou dar mais um recadinho Volto já já Com os meus irmãos frentes Não saem daí Tá dado o recadinho Ligue agora, né Obrigado a vocês todos Da TV Aparecida Vocês meus amigos Do Brasil inteiro Pela audiência Pelo carinho, né Minhas amigas Vamos de música então, né Você que manda E essa moda Agora é da minha mãe Da minha tia Ana Lúcia E do meu vovô João Que Deus o tenha No reino da glória Chama distante do meu bem Né Vamos lá Vamos curtir então As irmãs frentes ao vivo Meu amor mora distante E passo o tempo sem te ver E quando a saudade aperta Dou suspiro sem querer Eu padecei de poder assim E temos sofrimento iguais Vivendo assim distante Nosso amor sofre demais É por isso que não quero O meu voar tão longe assim Eu quero viver com a léria Que vem perto de mim Meus traços são teu abrigo É que for eternamente Eu quero que o nosso amor Frutifique dessa mente É por isso que não quero O meu voar tão longe assim Eu quero viver com a léria Que vem perto de mim Que vem perto de mim Deus é o seu teu abrigo É que for eternamente Eu quero que o nosso amor O meu voar tão longe assim Eu quero que o nosso amor Que vem perto de mim Eu quero que o nosso amor É um orgulho né Graças a Deus A gente volta muitos anos atrás A gente que viu a dupla Nascer de duas maneiras Vimos nascer Graças a Deus Desde quando Viu o nascimento Da Luciana que é mais velha Vimos nascer a Ana Lúcia E vimos nascer também a Oriana Nenenzinha no peito E a gente O André Andrade Graças a Deus Nós podemos dizer Que nós somos Os segundos pais Né Andrade Das irmãs Freitas Com certeza Graças a Deus Da Oriana também Da Oriana também Mas o engraçado Tudo sei Te cortando um pouquinho André Que engraçado Que ela vem A irmã tudo bem Tem o timbre de voz Dos irmãos Mas vem também A sobrinha E tem o timbre de voz Dos irmãos Dos tios né O louvado seja Deus O que é um sangue O que Deus manda Para a família Então isso Para nós É um motivo De grande orgulho Para o André Andrade Para toda a nossa família Graças a Deus Ter as irmãs Freitas Nossas irmãs legítimas E também Agora a Oriana Também que veio Graças a Deus Substituindo a Ana Lúcia Que a Ana Lúcia Não parou A voz é a mesma Mas profissionalmente Parou Mas graças a Deus Deus mandou Oriana Para substituir São privilegiados Parabéns Um fato curioso Esse aqui São meus padrinhos Esse aqui Eu vou queimar as cadeiras De casa E aquele ali É meu padrinho De batismo Junto Cana Lúcia Era para ser Tipo assim De batismo Era para ser meu tio Vivaldo Mas aí Deu um probleminha lá Não deu para ser Mas é meu padrinho De coração Dou benção E chama de trate padrinho Mas esse aqui Ele é tão meu padrinho Que até a choradeira dele Eu peguei Para mim Quando eu gosto muito De uma música Que eu fico muito emocionado Assim eu choro Aí eu fico assim Gente Por que eu vou escolher Meu tio Andrade Porque os afiliados Erdem tudo Não mas engraçado E o tanto que ele aprendeu E ele já está chorando Aqui Bom agora aqui Eu vou dar um recadinho Aqui O Toninho O Gaitê Que está aqui atrás De nós Aqui sentado Faz muitos anos Parece que não veio Irmã né Toninho Você não está Vendo a tua irmã Quantos anos Então eu vou aproveitar Vou fazer a utilidade pública Que é o Viva Também da TV Aparecida Mandar um recadinho Para Marina Barbosa Do município De Curiuva No Paraná O telefone Para você entrar em contato Com o Toninho Que está aqui Que é no 062 9405 7068 Você liga o telefone Tá aí viu Minha amiga Marina Barbosa Você que está assistindo Nosso encontro Liga aqui para o Toninho Que parece que o Toninho Está com muito dinheiro Para dar para você Então você aproveita E liga agora No 062 9405 7068 É a Marina Barbosa De Curiuva No município De Curiuva No Paraná É isso Depois eu quero 10% Tá bom Então tá bom Então agora Claro Nós vamos tomar uma água Tomar um cafezinho Família Freia As irmãs Freitas E também o André Andrade Agora eu gostaria Que você olhasse Para aquela câmera Aquele rapaz de boné Ali de chapéu vermelho E chamar os comerciais Amigos Vou agradar meu patrão Já já Estamos de volta Já agradei meu patrão Claro Foi rapidinho Obrigado mais uma vez A vocês todos Claro que estão Desde o início Do nosso encontro Curtindo Essa homenagem A família Freitas Aqui É As irmãs Freitas O André Andrade Obrigado a vocês Pelo carinho E vocês que estão Comigo no Instagram Muito obrigado A vocês que sempre estão Deixando o seu recadinho No Facebook Curtindo nossa página Também no meu site Muito obrigado De coração E conto Claro Todas as segundas-feiras A partir das oito e meia da noite O nosso encontro Conto com sua audiência E com seu carinho Tá bom E agora Eu gostaria Que a dupla Tocasse um solo Para nós Lembrava Lá do Rio Grande do Sul Vaneirão Vaneirão Quero ver Vaneirão 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 É Parabéns Bom Falei pra você Deixar o controle lá Tá vendo E curtir Parabéns, hein? Tá afinada a dupla aí Boa, né, André D'Alma? Balhão desse é uma época Rapaz, faltou só o quentão, viu? Só faltou o quentão Bom, agora eu vou lhe dar mais um recadinho Eu volto já já com a família Freitas Não sai daqui a rapidinho Tá dado o recadinho, obrigado a vocês mais uma vez pelo carinho Claro, e nós curtindo a nossa boa música sertaneja Né, meus amigos André e Andrade? Agora o pessoal que tá em casa esperando Desde o começo do nosso encontro Né, a família cantarem junto E eu também estou aqui, hoje de espectador Não sou nem apresentador hoje não, viu meus amigos? Bom, já que você quer que a André e Andrade E as irmãs Freitas cantam juntos Vamos cantar uma moda de viola com as irmãs Freitas? Vocês cantam com a André e Andrade a moda de viola Qual que é a moda de viola que vocês cantam mais gente? Boiadeiro Galante Boiadeiro Galante? Isso, também dos caras Agora antes de vocês começarem a cantar Eu tenho que falar que lá na presença do meu grande amigo Amigo do meu pai, do Saudoso Terra Orival, dupla Esse rapaz que agora o Ibope vai subir lá em cima O homem do berrante Seja bem-vindo, Orival Muito obrigado, prazer Estar mais uma vez com você Abraço para o Brasil Abraço para os ouvintes E para os espectadores deste programa Está mais jovem, está mais bonito, hein? Muito obrigado Muito obrigado Obrigado a você por todo o teu carinho Comigo e com a minha família Sei disso, obrigado Vamos com a moda de viola? Vamos lá Boiadeiro Galante Então, família Freitas No salão enfeitado por festa A alegria é a sua mana Eu entrei pra matar minha poça Encontrei a cabocradiana Boiadeira no norte goiano Em beleza é uma soberana Eu olhei nos seus olhos morteiros No momento eu fiquei cabreiro Mas não minto, gostei da goiã A morena me falou sorrindo Sei que a sorte da gente não falha O meu pai tem 40 fazendas Lá nas margens do rio Araguaia Mas eu gosto é de lidar com gado Meu destino não me atrapalha Te garanto que pago dobrado Um peão que for bem mandado Que no nosso roçado trabalha Eu também por ser goiadeiro E não deixo aperter que ir ao chão Respondi, sou do sul de Goiás Sou o rei do café e algodão Também tenho quinhentas jamantas Conduzindo-vos no sertão Em riqueza eu vivo contente Com firmeza se for de presente Eu aceito é o seu coração Fui abrindo a porta do carro Lhe mostrei falando arrogante É de prata e ovo maciço Veja bem meu manhoso berrante A morena retrucou baixinho Com palavras bem murmurantes Quero agora um anel de noivado Para breve nós termos casados Me perdoe, goiadeiro galante É, ele emociona a gente Porque que quase que ele já estava viajando com essa música Parabéns, que canção maravilhosa Marabéns, né? Ensaiadinho A composição do nosso saldoso Albertino Soares E André Andrade, boiadeiro galante Mas essa família já está curtindo, né? Lá em Santa Rosa Lá em Santa Rosa de Goiás Nosso abraço a minha comadre A minha filhada Daia A toda a família cigana O nosso carinho A todos os calões, gente Calões, a gente ama vocês Vocês são o nosso coração Vocês, a gente com essa música A gente volta no tempo, né André? Graças a Deus É um esmodão que nunca vai cair Porque o sertão ainda existe Mesmo que ele não existe lá no sertão Mas ele existe dentro de cada um de nós Verdade E essa música, a gente poderia narrar sim, né André? É uma história que a música conta, né? Verdade Então, são arquivos para as futuras gerações, né? Verdade Saber mais ou menos o que foi o passado, né? E desta feita, convidar as irmãs feitas para cantar com o André Andrade Agora, caminheiro do Pai Eterno Mas a gente, mandar um abraço para o pessoal da nossa banda Odair Fica à vontade O André Andrade, graças a Deus Nós temos uma banda muito boa Que nos acompanha por todo o Brasil Nós viajamos hoje 20 pessoas 22 pessoas mais ou menos E tem dois da nossa banda aqui hoje O Célio, que é o sanfoneiro, né? É o nosso cordionista Mas o Léo E o Léo do violão, né? Um abraço para vocês Amém de vocês, viu? E a família de vocês que estão nos vendo nesse momento Léo, Célio E... O Jaime, que é o nosso baixista O Tionzinho, que é o Batera O Zezé, que é o rapaz da percussão A outra vez, você vai trazer toda a banda Fazer o vivo com a banda Fazer o vivo E depois eu faço com as irmãs freitas também Com a viva a banda Isso, pronto Hoje nós estamos só com o Toninho Com o Toninho É só com o Toninho Santana Hoje está só um pernil da banda, né? Bom, está aí o telefone do seu vídeo Com certeza Está aí o telefone do seu vídeo Para você, claro, contratar o show do André Andrade Também tem o telefone também Das irmãs freitas Para você ligar e levar esse show para o seu evento O Brasil todo está curtindo o nosso encontro, tá bom? Vamos cantar Me dá um ré maior aí Vai lá O Brasil todo está curtindo o nosso encontro, tá bom? Vamos lá O Brasil todo está curtindo o nosso encontro, tá bom? O Brasil todo está curtindo o nosso encontro, tá bom? Acordei cedo, sentei na cama Fiz o sinal da Santa Cruz Perdi o Pai, perdi o Filho Perdi o Espírito Santo de luz Perdi o Pai, perdi o Filho Perdi o Espírito Santo de luz Sou devoto que caminha Faz a chuva o inverno Vou cumprir minha promessa Na Basílica do Pai Eterna Vou cumprir minha promessa Na Basílica do Pai Eterna Todos os anos Pego a viola Põe na sacola Eu sou romeiro, sou caminheiro O Pai Eterno com muito amor Eu sou romeiro, sou caminheiro Do Pai Eterno com muito amor Sou devoto que caminha Faz a chuva o inverno Vou cumprir minha promessa Na Basílica do Pai Eterna Vou cumprir minha promessa Na Basílica do Pai Eterna Quem acredita no Santo Nome O Pai Eterno acha a saída Quem faz promessa Quem faz promessa É porque sabe Que o Pai Eterno Devolve a vida Quem faz promessa É porque sabe Que o Pai Eterno Devolve a vida Sou devoto que caminha Faz a chuva o inverno Vou cumprir minha promessa Na Basílica do Pai Eterna Vou cumprir minha promessa Na Basílica do Pai Eterna Eterna Família Freitas! Que coisa boa! Que canção maravilhosa, né? Obrigado, obrigado Parabéns a vocês Parabéns, hein? Obrigado Pelo trabalho Amém! Pena que já está acabando o nosso horário. Passou tão rápido, né, produção? Nós moramos aqui perto de qualquer coisa. É só Deus que dê saúde a vocês. Que a Nossa Senhora Aparecida possa cobrir o somanto sagrado a vocês. Amém. Na vida, nos shows, no dia a dia, nas estradas e nos áreas. Que assim seja, Odair. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo espaço. Que Deus te abençoe, meu irmão. Por tudo. E você tem feito pela música sertaneja. Especialmente para nós, né, Andrade? Para as Irmãs Freitas, para todos nós. Que Deus te dê muita saúde para que você continue na estrada da vida. Carregando essa bandeira, né? Mostrando a nossa bela música sertaneja por aí. E eu acho que vamos sair cantando mais uma? Mas antes, se vocês saem para cantar mais uma, eu gostaria também de aproveitar. E chamá-los também para bater uma salva de palmas para os nossos telespectadores. Porque eu faço todo o final do programa. Porque eles também merecem que ficaram conosco na esta uma hora de programa. Mas é claro. Você também merece o nosso carinho. Um abraço a vocês. Obrigado pelo carinho e obrigado pela audiência. Bom, agora, claro, eu só agradeço a Deus e a nossa senhora Aparecida que está aqui ao meu lado. Linda, maravilhosa, que nos abençoa. Que também possa abençoar você essa semana que está chegando. Uma semana seja uma semana de muito trabalho, de muita saúde, de muita paz. E que você possa estar, claro, curtindo o nosso repris aos sábados e também aos domingos. E segunda-feira, o nosso inédito, o nosso programa inédito, para os quatro cantos do país, através da TV Aparecida. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e com a bênção da Nossa Senhora Aparecida. E até semana que vem. Tchau, Goiânia. Tchau, Goiás. Tchau, Brasil. Encerra o programa Família Freita. Deixa as águas rolar. Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar, vou achar uma saída. Vou levantar a cabeça, não estou jogado fora, no final de uma derrota. Começa uma vitória. Te lembrar não faz sentido, não vale a pena ter saudade. Foi te perdendo que eu achei a felicidade. Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar. Nada vai atrapalhar, Deus vai ajudar, vou achar uma saída. Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar, vou achar uma saída. Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar, vou achar uma saída. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. 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 Brasil.